Olá, estamos criando a Cinerama BC Art House, um espaço que revolucionará o meio artístico de Balneário Camboriú e região. Serão cerca de 500 metros quadrados compostos de um salão de eventos para quase 400 pessoas, uma sala de cinema, um espaço de co-working dedicado, tudo o que você precisa também para a produção, um estúdio de filmagem, uma sala de finalização e é um espaço que a gente está criando para unir o público que vem fruir das obras e o criador das obras que pode tornar esse espaço um espaço de criação, onde ele vai desenvolver o seu projeto artístico. Nossa programação será repleta de apresentações, oficinas, debates e todo tipo de evento que possa trazer as mais variadas formas artísticas, como a dança, a música, o teatro, as artes plásticas, as artes visuais, enfim, todas as artes serão bem-vindas aqui no Cinerama BC. A ideia da criação do projeto é uma continuidade do sucesso do Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, que já chega à sua sétima edição, mas nesse período eu notei que existia ausência de um espaço que fosse fixo, que não acontecesse só duas semanas ao ano, como é o caso do festival. Então aqui a gente vai continuar trazendo o que tem de melhor qualidade e entretenimento e continuando estimular a inovação, inclusão social e a produção artística aqui na região. Uma das preocupações foi dar continuidade a um pouco da história do cinema. Para isso a gente foi a São Paulo, na antiga sala de cinema Gemini e trouxe todas as poltronas de uma das salas para instalar aqui na Art House Cinerama BC. As obras aqui já começaram, precisamos da ajuda de todos vocês, apoiem essa ideia. Se isso tudo for possível, a gente está comprometido com o projeto e com certeza estaremos todos unidos em uma grande festa de lançamento da Art House Cinerama BC. Espero vocês! Tchau! Tchau!